Tô de volta, um dos lugares favoritos no mundo, Portugal, e agora vai ser um pouquinho diferente, vai ser a Renato João das Grandes, Nazaré. Começa amanhã, hoje é quinta-feira, e amanhã já tá on. Vamos sempre acompanhar, ao invés de chegar a cara de cansado de sono, mas vamos que vamos. Bora! E aí, Cuxa, beleza? Vai ser bom, hein? Vai, tá sendo já, né? Hoje já foi um dia bonito, hoje ficamos surfando já pra crescer, e amanhã promete, né? Maior, mas liso de novo, altas ondas, mal galera, maior energia, bomb! Ah, baby! E aí, dois, dois, dois... Música 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 Eu sou aqui no campeonato de Nazaré, as ondas estão gigantes e vamos acompanhar, vai ser sinistro, vai ser todo mundo aqui amarradão, tá sem vento, as ondas estão lisinhas, gigantes. Bora lá! Música 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 e quando eu tava quase subindo eu falei, agora acho que eu vou subir vou subir, vou subir, eu senti a outra onda eu falei, nossa, duas debaixo d'água pra gente é o terror ficar duas debaixo d'água, porque a gente sabe que vai ser o carro do duplo, né e aí eu relaxei meu corpo, tentei soltar meu corpo pra não gastar energia foi quando deu um tranco de novo em mim e o colete da minha mão saiu e eu fiquei sem o colete, sem nada, só a roupa de borracha e aí foi a hora de ficar na paz, assim, aquela hora da yoga a hora de você sentir só só o seu corpo ali desliguei minha mente, fiquei solto e blum, blum rodando pra tudo que é lado eu falava, eu tenho que subir uma hora eu vou subir, relaxa, relaxa não acabava nunca, foi o pior carro da minha vida disparado nem mar enorme, de tom índio, gigante eu tô com meio caldo assim então, de repente, quando eu subi nessa segunda onda foi dar uma mínima respira, já vi outra só que eu respirei bem leve já tomei outra, aí fui tomando cheguei quase aqui na beira já pegou um jet ski, me resgatou, me jogou na areia já saí engasgando água e aí eu senti ainda que eu tava bem ainda, falei, pô, dá pra voltar, né esperei ali uns 5 minutinhos na areia voltei pra água de novo e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.